bom olá pessoal bem vindos o dan robson antes de mais nada deixe seu like e seu joinha aqui tá e quem está caindo de paraquedas como eu sempre falo se você entrou no google youtube e se você digitou aí então se inscreve no canal aqui gente tem um botão vermelho se inscreve e você está inscrito né aperta o sininho aí que eu to pondo vídeo todo dia e hoje o tema seguinte zau tá aqui ó vamos falar sobre a zau tá aqui ó tá o que é zau né como você faz sua zau tá assim zau é uma é uma arma branca é uma melee e você tem assim bastante 10 11 tipo de zau e isso tem assim tem vou ensinar com vocês como fazer a zau tá então eu estou testando né eu fiz uma zau vai ver que eu tô aqui ó vamos mostrar o level dos bichinhos aqui cadê o level deles 127 eu tô aqui há uma hora e um minuto tá então se eu gosto de testar assim eu não gosto de testar muito o simulacro aquela bicho não para ficar paradinho não se mexe né eu vou testar assim ó na porrada na bagaceira vou testar aqui ó depois de uma hora eu vejo assim se ela tá boa ou não e assim até a pessoa pergunta pô mas como o dan fala tanta coisa né meu eu testo aqui minhas coisas ó eu tô aqui em void em mote né eu tô aqui ó o inaros que é o inaros tankudo eu vou deixar vídeo também pra vocês aí tá nessa dessa desse inaros e você vê que eu tô com uma zauzinha aqui não é uma zauz muito boa não viu gente é uma zauz assim eu te falo que não é tão forte tá então assim a zauz tem bater de uma mão né que ser de aço a de aço de duas mãos isso aqui é como fosse uma espadinha tá de uma mão que eu morri ó eu tô gravando aqui esqueci de ver que tá fazendo aqui ó ai pedi do meu combo então se eu voltar aqui com o combo então seguinte eu tô aqui ó uma hora foi a primeira vez que eu morri tá gente vou apertar o esc aqui ó depois dessa missão deixa eu ver se tem a morte aqui ó lá na verdade eu morri uma vez ó eu fiquei quer dizer não fiquei aqui atenção e também morrendo tá mas se eu tô com o inaros ele é tankudo tá separar ali e ficar jogando sem ficar gravando com o meu ele não vai morrer tá então eu tô aqui ó uma hora e dois minutos tá deixa eu só fazer um combo aqui ó mas tem um quatro cheats aqui tá pra vocês verem o quanto que essa arma tá dando tá vou começar a bater bem aqui ó fazer um combinho aqui ó então você vê os bichos que estão com o level que eles estão aqui tá de level 132 tá e alguns são level 150 será deixa eu ver esse aqui ó então level 123 130 130 130 tá e assim você tem opções de fazer exaustos é mais forte tá gente eu fiz uma aqui porque assim queira ou não você que tá aí assistindo o vídeo você tem que fazer acho que todas as aulas né porque todas as aulas ela vai te dar também maestria vai dar experiência e existe se eu não me engano são 11 vou contar depois aqui tá deixa eu só ou como eu fico com 12 e embaixo aqui embaixo ó pegar pra vocês verem ó aqui embaixo tá vendo aqui ó vem aqui ó com chegar 12 dá pra gente ter noção do máximo que essa que essa tá batendo tá gente já tava com 12 aquela hora né quando morri ali né mas vamos lá de novo próximo 131 mil é isso depois vocês dão uma pausa tá fazendo vídeo aí eu vou ficar aqui ó porque é mais fácil pegar eu vou pegar aqui pegar bagaceira toda aqui né vocês vem aqui ó eu tô sozinho aqui ó porque se eu apertar esse aqui ó tá o que acontece eu tô sozinho quando você tá jogando sozinho gente que legal assim é lógico em grupo é melhor mas sozinho você tem essa opção de fazer isso aperta pausa e tomar uma água voltar que eu tava fazendo aqui lá eu jogando eu dei uma hora eu parei para poder gravar então agora vamos lá espera deixa eu mostrar ó vou até botar o combo nesse vídeo aqui ó é tomar bagaceira agora né vamos lá aqui ó aqui dá pra poder ver bem o dano né cadê bichinho sumiu? foi pulverizado vem cá você eu quero mostrar o dano, eu quero mostrar o dano 162 né foi isso né deixa eu ver lá deixa eu pegar aqui pegar um pouco aqui vou sair já eu só quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho deixa eu pegar aqui embaixo vai eu sei que eles vão vir direto aqui ó deixa eu aumentar uma leve deles vai vai lá talvez você pega aqui no não aqui vamos lá quero mostrar pra vocês aqui porque olha 12x ó agora dá pra vocês verem aí ó o ponto que vai dar de porrada essa armadilha eu juntei bicho lá pros quintos vem cá seu irmão te matou agora eu vou descer a porra de vocês ó tá então assim ó você vê aqui eu tô uma hora né mais cinco minutos né e aí dá pra vocês verem aí ó o quanto que essa azar tá batendo tá aqui só tá vendo agora no dano vermelho tá vendo né então assim você vai ter você vai ter assim no mouse se eu apertar o botão do lado direito e segurar e apertar o E né que você tem tipo um outro tipo de ataque tem ataque pesado sem apertar o mouse é um ataque normal tá vendo ó lá tá vendo ó tá vendo ó e se eu apertar o mouse e segurar do lado direito e dá essas ruas cada build, cada asal vai ter um tipo de cada postura na verdade, cada postura vai te dar um tipo de ataque pesado né beleza, agora vou lá mostrar pra vocês, vou extrair aqui e vou mostrar pra vocês a build né assim não só a build mas também aonde encontrar azar e tal tô aqui fiquei a uma hora e cinco tá bom, vai ficar até um pouquinho mais tá gente essa azar aqui eu acho que daria pra ficar aqui mais ou menos uma hora e meia mais ou menos tá mais ou menos uma hora e meia deve ficar aqui, nossa eu rodei o mapa e uma coisa que eu faço sempre aqui no mapa tá gente quando eu estou fazendo sobrevivência eu limpo o mapa inteirinho, vão perceber que eu vou estar andando aqui ó não vai ter quase nada aqui no mapa, tudo eu já destruí ele inteiro, entendeu? isso me dá bastante coisa de bastante item né, vamo lá então eu vou mostrar pra vocês, olha aqui ó o que eu peguei aqui, vamo lá eu peguei aqui, foram relíquias tá vendo ó, uma, quatro, foram oito, nove, dez, é pra lhe falar lá um monte de relíquias né, cada cinco minutinhos dava relíquias, cada cinco minutos não, cada quinze minutos, eu fiquei vinte, é uma hora a cada vinte minutos você ganha três Neo e um Axe tá então aí foram três, seis, são doze relíquias e mais quatro Axe tá, não é pra você fazer isso, ficar formando Axe aqui tá gente o Mongo também aqui ó, me perguntaram sobre Oxion tá vendo hoje né, tá vendo aqui ó também é um lugar que você vai formar Oxion também tá gente, e Cristal de Argon tá, vamo lá agora mostrar aqui ó antes de mais nada, o único que eu farmei é que foi aqui tá gente, não, depois eu jogo com você Igor aqui ó, tá vendo aqui ó, tem aqui ó, o Invoid né, Invoid eu faço sobrevivência, tá vendo ó sobrevivência, morte tá, e ele tá hoje no solo aqui, vou deixar público agora é o seguinte, aonde, o que que são os Zal tá, primeiro vou mostrar pra vocês aqui, aonde encontrar os itens da Zal tá se aqui na terra, tá insetos, vai ter o NPC e é nele que você vai comprar itens pra você tá fazendo a sua Zal tá e esses itens você compra com reputação, tá, então a reputação de setos você pode tá comprando aqui também itens pra sua Zal tá, apertar ESC aqui ESC em viagem rápida, e vamos aqui pra lá com o nome dele, vamos, acho que é o Ok, não é aqui ó Ok, acho que é isso né, Ok, sei lá tá, então o Ok aqui ó, tá vendo ó, fojaram o Mazal, tá vendo ó ó, ver mercadorias, o Mazal ele é composto por 3 partes né gente, você vai ter aqui ó, olha só você vai ter assim, na verdade são 4 partes né, se pensar né, você vai ter um golpeador, tá vendo ó então cada golpeador desse tá gente, ó, bala, volta, tá vendo, crush, então você tem aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá você tem 9 golpeadores aqui, se eu não estiver enganado, tem 2 golpeadores que só vem na praga estelar, tá gente então assim, você que não fez praga estelar, você vai ter 9 desculpeadores, cada golpeador desse aqui você forma uma arma, tá, e cada arma dessa vai te dar uma experiência de maestria, tá independente se você pegar de 1, eu pego aqui um punho, tá vendo ó se eu pegar esse punho aqui ó, esse, vamos pegar um homem aqui ó, vamos pegar um punho tudo aqui, tudo é 1.000 né, é, tudo é 1.000, tá vendo, então mesmo que você pegue um golpeador desse aqui ó, um, peraí, esse aqui é punho, golpeador se eu pego uma bala e faço com esse golpeador, né, depois eu pego uma bala e faço com esse outro golpeador aqui não, não adianta tá gente, eles não dão maestria, só dá maestria ou golpeador, tá em cima do golpeador, tá bem, cada golpeador desse vai te dar um Riven, tá, tá bem e aqui você vai ter, você vai ter o que, você vai ter a conexão, tá então você vai ter o que, todo o golpeador, né, você vai ter aqui o golpeador, tá você pode fazer uma lâmina dessa aqui ó, com uma arma de haste ou com uma arma espadinha, entendeu se eu vim aqui no golpeador ó, você vai ver ali aqui ó, tá vendo ó, punho Zal usado em espada, tá vendo esse aqui de baixo ó, um punho Zal usado em bastões, tá, olha lá punho Zal usado em espada, tá vendo ó, então cada um deles ó, punho Zal usado em duas mãos, tá vendo então cada tipo, cada tipo de Zal, se ficar esperto aqui, para o que você vai construir, tá bom eu fiz aqui, acho que foram, eu vou mostrar quantas Zal eu já fiz já ainda vou brincar mais, assim, uma das armas que eu mais adoro de brincar é com a Zal que eu tenho a possibilidade de construir coisas, tá, ó, e também a Zal tem uma coisa que outras marcas não tem que são os arcanes, tá, eu uso muito o Force, tá, o Exódia também, acho que tem o Exódia aqui Exódia, um, qual que eu usava também lá, acho que era esse aqui ó, deixa eu lembrar, antes, eu uso o Exódia Force mas tinha um outro que usava bastante, acho que não sei ter o valor, não tenho esqueci qual que era, bom, aqui eu todos os, todos os itens, tá, então você vai perceber que tem bastante itens de cada um eu vou deixar os cinco, porque eu costumo, vira e mexe eu faço umas brincadeiras aqui, tá, e eu vou mostrar aqui ó, que você também tem uma opção aqui ó, de você forjar um Azal, tá, antes de você construir você pode vir aqui ó, e brincar, tá vendo, colocar isso aqui, certo, prévia, com isso daqui ó, tô pondo um aleatório, tá gente equipar, isso aqui, equipar, tá, aí você vai ter aqui ó, tudo que essa arma, essa arma que você montou aqui, tá gente você vai ter o que, tá vendo ó, é uma espada, com esse golpeador, com essa conexão, tá, e aí cada conexão dessa, cada golpeador, vai te dar aqui ó ataque solo, dano, então você tem que ficar, ficar um pouco ligado nisso daqui, tá, não vou entrar em detalhes, tá, e aí você pode estar testando ou também eu vou pôr em uns vídeos aqui, eu acho legal, e você pode estar acompanhando, tá bom o que a gente tem aqui também interessante ó, tem aqui outro serviço, né, que quando você construir a sua, quando você construir a sua Azal depois que você construir as três partes, você vai aprimorar ela, tá gente quando você aprimorar aqui, ela vai te dar mais experiência, tá, da maestria, tá aí, acho que isso aqui não vale a pena, né, renomear também, só se você fizer muita cagada beleza acho que tem mais só isso aqui, agora vou mostrar um pouquinho sobre, ah, tem especial do dia aqui, tá aqui é pro platina, tá, quem tinha platina sobrando, quiser brincar aqui, já comprar uma Azal pronta, já vem aqui, beleza gente agora vou mostrar pra vocês qual é, ó, Azal, por enquanto só aqui, tá, que você tem como fazer Azal com esse, com o Mok, tá e também aqui, ó, uma coisa que eu vou falar pra vocês, ó, tá, vou dar um exemplo aqui, nesse aqui, ó, tá vendo, ó ele perde mil, tá vendo aqui, ó, de reputação, que é a reputação que você tem aqui, tá, eu tenho aqui 54 mil, tá vamos lá, mostrar qual que é a minha Azal, vocês viram eu jogando lá, tá depois, assim, essa Azal aqui, eu percebo que você pode fazer essa mesma, essa mesma lâmina, eu posso usar ela pra duas mãos tá, vamos lá mostrar pra vocês, ó, vamos brincar aqui, ó, vamos lá, Azal, tá, se eu parar aqui, ó, escrever Azal, o que que eu fiz, gente, essas são as Azals, tá as Azals aqui, tá, porque aqui todas elas estão com o mesmo nome, ó, também não, tem o Robson 11, 12, Azal 1, tal, tá, então eu tô brincando com elas, tá depois eu vou fazer, depois eu vou pensar aqui em fazer uma Azal mais forte, tá, eu tenho algumas aqui que estão bem fortes, tá, mas depois eu vou mostrar pra vocês outras elas tipo de Azal, tá, agora deixa eu voltar aqui, vou mostrar qual que tá usando, tá, ah, peraí, antes de mostrar as Azal, deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz ela, né, equipar, ó, esse foi a conexão, tá vendo, ó, que eu fiz com essas Azal que eu tava jogando lá, que eu fiquei uma hora, tá vendo, ó, Vargete 2, tá vendo, ó, Kuang, o golpeador Seat, é Seat, Seat, sei lá, Punho Korb, tá, dá pra fazer melhor, tá, isso aqui é só pra um, mas essa Azal eu fiz há muito tempo atrás, mas vou fazer, ó, deixa eu pôr as formas aqui e vou brincar com ela, e esse aqui foi, ó, eu fiz algumas Builds aqui, tá, essa aqui, vocês viram que tá dando bastante, bastante dano crítico lá, né, porque que eu fiz, eu coloquei um Blood Rush aqui, tá vendo, ó, que me dá chance crítica e também um Condition Overload, deram uma mudada aí, tá, e esse, tá vendo, ó, minha postura, pra vocês viram que quando eu aperto o mouse do lado, do lado direito do mouse, do botão do mouse, ele dá um golpe pesado, tá, gente, e aqui que eu tenho assim, tá vendo, ó, ataque solo, 9.000, dano, né, radial, tá vendo, ó, e essa arma aqui tá com um Viral, de 1.600, então eu tenho Colosivo, Perfurante, Cortante e um Viral, tá, o que eu posso fazer aqui, ó, pra melhorar essa arma aqui, né, se você não tiver muitos, lógico, nem sempre todo mundo tem um Riven, né, se eu tirar o Riven aqui, você poderia brincar aqui com essa, com ela, tá, no lugar desse, vamos ver aqui, o que seria legal pra você fazer aqui, ó, bom, você precisa de um Besec, tá, gente, você vai precisar de um Besec aqui, porque eu tirei o Besec, tá, deixa eu ver aqui, que também dá pra brincar, não vai ficar tão eficiente, tá, ó, você deixa ao alcance, ó, você pode tirar esse daqui, aqui, ah, peraí, você pode deixar aqui no lugar, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer o seguinte, eu tenho uma outra opção aqui, ó, na verdade, essa foi a Besec que eu joguei, tá, precisou de uma pausa aí, que se a gente puder comprar um Riven ou não, aqui na verdade, você pode até trocar por um crítico, tá, não vai dar tanta diferença aqui, ou o próprio Besec, né, dá pra jogar bem aqui, aqui, ó, que fez uma outra Besec aqui, aqui, que essa aqui, você poderia estar trocando algumas coisas aqui, tá, aqui já está com o Besec, deixa eu ver, deixa eu tirar o Besec, ó, tá vendo o Besec aqui, ó, a pena é que eu tenho que ver o que eu posso colocar aqui, né, deixa eu tirar aqui, ó, posso tirar esse aqui também, deixa eu tirar, eu poderia tirar esse aqui, tá, colocar o Besec aqui, com o Besec, porque assim, a arma pode ficar mais rápida, né, Besec, Besec, aqui, ó, aqui, ó, tá, e no lugar desse Riven aqui, tá vendo, eu precisaria de mais crítico, um pouquinho mais de crítico, o que eu teria de crítico aqui, hum, o que seria interessante eu colocar aqui no lugar, talvez isso aqui, tá vendo, é, tá, essa aqui seria uma opçãozinha legal, tá, gente, pra quem não tem o Riven, tá vendo, ó, teria o crítico aqui, a velocidade, o Prime e Fever Strike, você pode estar colocando só o Fever Strike mesmo, não seria tão, vou colocar aqui, ó, Fever Strike, Fever Strike, tá vendo, ó, tá, você pode estar colocando isso aqui, ó, tá, essa Besec aqui, ó, tá vendo, ó, dessa maneira que está aqui, gente, tá, dá pra jogar bem, tá, se você, até o Prime e o Pessure Point aqui também, ó, você pode estar tirando, ó, tá, dá pra jogar assim, ó, tá, e o Alcance, você tira aqui, ó, quem não tiver o Prime, tá, Alcance aqui, ele não tá nem, nem tá upado, tá, pra você ver, aí você põe aqui, ó, beleza, põe o Alcance aqui, e upa direitinho aqui, ó, essa Besec aqui já dá pra você brincar bem, tá, já dá pra dar um bom dano lá, beleza, e o Arcane aqui, tá, quem não tiver o Arcane aqui, ó, depois pode comprar o Sem Arcane, tá, deixa eu ver isso aí, ó, tá vendo, não, não, deixa eu ver qual que seria bom aqui, também se não tiver, né, pra ver o quê, dá pra brincar assim, tá, gente, já dá pra dar um bom dano assim, tá, depois você dá uma pausa aqui, é esquecer um vídeo legalzinho, pra você estar montando aí, pra quem tá jogando, que tem pouco recurso, né, também tá assim isso daqui, tá, e postura, que a gente tem de postura aqui, é, só tem essa postura aqui, tá, gente, tem que dar um jeito aí, beleza, bom, então deixa o seu like aí, seu comentário, né, então vou estar fazendo aqui, outros vídeos contra as aulas também, né, e quem também tiver alguma, alguma, alguma dica pra poder montar nessa aulas aqui, tá, porque você tem muita opção de aulas, tá, gente, então assim, e as aulas geralmente vai ficar forte, porque você tem uma das opções legais pra montar, beleza, gente, então é isso aí, então até amanhã, valeu, pessoal, até mais, e deixa seu likezinho aqui, hein, e aí